O que é a gasolina? Pois eu acho que eu tenho que trocar de motor o mais rápido possível, né? Tá ligado? Salve, meu lindo. Ó, eu vou tentar pegar qualquer coisa. Eu até montaria aqui. A não ser que eu pegue esse motor na minha mão. E ele suma da minha mão. Porque é tudo uma miragem. É. Cara, uma coisa que eu não testei ainda... É se esse carro anda com esses pneus grandes, mano. Não vai saber se era um motor de Lamborghini, né, mano? Mas eu acho que aquela Lamborghini andar igual essa van aqui, mano. Tenho certeza. Cara, isso aqui... Será que anda com esses pneus, mano? Coringadas, obrigado pelo seu sub, mano. Tamo junto. Visão, Gabi. Visão. Como é que você tá, meu lindo? Tranquilo? Gabi recuperou o mundo no mine? Sim, meu rei. E botei ele até no servidor. Dá até pra logar, mano. Só que ele tá num savezinho mais antigo, sabe? Não tá num save que teve update novo. Coisas novas, não. Infelizmente. Mas... Já almoçou? Já, já almocei. Engraçado. Quando você dá a primeira chunchada aqui no... Será que é muito bizarro eu fazer isso com essa roda, velho? Acho que eu seria um deus das rodinhas. Gabi tá calmo hoje? Tô calmo, mano. Os caras falaram que eu não tô nem falando palavrão. Como que eu não tô falando? Caralho. Eu falo, ô, filha da puta. Porra, vai tomar no cu. Ah, pá. Cara, eu acho que aqui tem um potencial de ter uma maciada melhor no meu veículo, né, velho? Acho que ele porna uma parada. Mas você não xingou ninguém? Mas eu não xingo ninguém. Isso aqui é um negócio muito legal, né? Que é um bug do jogo, ó. Se eu quisesse zerar o jogo assim, miro pra cima. Não, como é que eu tenho que segurar desse jeito? Salve, Gabudo. É um ótimo, né? É uma ótima porta. A gente sabe que o jogo é liso, né? É liso e novo. Bom, vamos botar aqui uma porta. Eu consigo ter algum outro tipo de veículo no caminho? Tipo, uma... É... Tipo, um outro veículo melhor do que esse? Que não seja os que estão aqui? Ou nada a ver? Cara, eu vou... Pra divulgar essa porta aqui... Vou botar ela aqui e vou arrancar. Que essa porta é sempre buga, velho. Melhor jogar o jogo mesmo? Não, então. Falaram que esse aqui é muito melhor mesmo. E menos bugado. Porque esse aqui tem final, o outro não tem. Eu quero saber se vai funcionar agora... É... Eu quero saber se vai funcionar agora... Essas rodas nesse veículo, tá ligado? Engraçado. Eu passo uma esponja no carro e ele fica sem cor. Muito estranho isso, né? Ó, vou pegar aqui um... Um radiador, né? Que é sempre bom pro meu carro. Bom, bom, bom. Funciona bem. Aí, cinco litrinhos. Já vou fechar aqui na frente. Precisava do motor a diesel. Levar tudo que a gente precisa pra uma aventura... Digna, né, mano? Legal. Muito legal. Eu adoro esse tipo de coisa. Peguei o bagulho na mão, mas ele não quis vir comigo, não. Tá tudo bem. Já vou preparar ele aqui da maneira que deve... Virando ele pro lado, né? Dando aquela empurrada de leve. Salve, Gabi. Fala aí, Maico. Como é que você tá, meu lindo? De boa? Tranquilo? Beleza. Muito bom. Botar uma roda aqui. Outra roda aqui. Uma esponja, né? Será que não tem outro farol desse aqui? Ou é que eu não procurei direito? Porque é muito estranho o jogo só me dar um farol, né, véi? E eu acho madeira também. Com licença, amigão. Entendi, é... Não lembro qual que é o save que você tá, mas você tinha duas asas, né? Aí tem que ver se esse save é o que você tem duas asas. E sabe essa porta que você pegou bugada aí? Essa daí é a porta de um banheiro. Dentro da latrina tem um boneco que vale muito bem. Legal, legal. Mas o problema é que eu acho que ele não... Ele não fica aqui, ó. Vou ter que botar ali dentro do carro, talvez. Beleza. Motorzão, né? Aquele motorzão de praxe. Muito bom. Faltou alguma coisa interessante pra gente pegar? Essas coisas aqui eu como já porque elas não vão... Tem um rádio, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Aqui embaixo eu vou ter alguma coisa útil? Não, só um alho. Eu vou comer. Vou levar esse quadro aqui também. Engraçado, não tá dando pra eu botar pelo Z. Será que quebrou meu game, chat? Compre a arma pra nós ver. Eu já comprei, mano. Eu vou jogar. Vou tentar jogar no modo... No modo humilde, né? Levar esse galão de combustível. Beleza. Cara, eu vou fazer um teste agora pra ver se meu veículo vai... Andar com essas rodas. Sim, o meu veículo anda com essas rodas. Eu não sei se isso é preocupante. Mas eu acho que isso vai ser bem melhor pra subir até nas partes mais altas aqui, tá ligado? Olha, ele vira muito melhor. Porém, ele não pega velocidade, ó. É, mas ele não pega velo. Eu não sei se compensa muito, não. Opa, fala, ô Mazuki. Muito obrigado pelo resub de 19 meses, mano. Será que compensa? Eu acho que não, porque as rodas ficam na metade do asfalto, tá ligado? Eu acho que não compensa muito a gente... Botar essas rodas assim, mano. O que eu queria saber é se tem moto, tá ligado? Não adianta. Qualquer roda que eu for colocar aqui... Vai dar munho, mano. Isso aí é sem dúvidas, pô. Nessa velocidade é melhor ir a pé. Não é, então? Qual o nome desse modo no Roblox? Dust Free... É... Eita, rapaz. Tomou. Beleza. Deixar pra cá, né, mano? Na verdade, vou até adiantar aqui esse lado primeiro. Me dar com a van aqui, né? Pra no... Dust Trip, né? E nada mais... Nada menos do que significa... Ah, você deveria saber, né? Quem estuda é você. O streamer aqui sou eu, no caso. Então... Então, né? Então você já sabe, né? Um novo jeito de levar aqui, ó. Duas rodas assim, ó. Isso aqui é pra você racionalizar seu tempo, né? Pode ir até correndo. Digamos que a gente tem o... A gente tem o... O QI, né, bicho? Eu, assim... Eu não daria pra um bom borracheiro, mas vocês dariam. Sem dúvidas. Tá, estamos levando o nosso quadro. Que tem uma cara bem sensual, né? Nosso hambúrguer, nossa esponja e nossa gasolina. O que é que nós precisamos? De mais nada, pô. De mais nada. Os outros faróis não funcionam. É. Vambora. Marcha. Partiu missão feroz. Nossa. Bem melhor agora. Realmente o pneu tava sacaneado. Cara, eu não entendo. Parece que não era o pneu, chat. Por que o carro não tá andando? Ai, caramba. Se você não conseguir zerar sozinho aí... Porque às vezes é meio difícil, né? Se é meio limitado. Me chama pra jogar pelo menos uma partida. Eu comprar armas, bagulho. Mano, eu tenho 1500 Robux. Eu nem sabia. Na época do Blob Box Fruit. Por causa de vocês, é desgraçado. Ué, gente. Eu não tô conseguindo botar a... Não, eu vou conseguir zerar, caralho. Por que eu não tô conseguindo botar a porta, velho? Mas por que eu não tô conseguindo botar a porta, mano? Ela não precisa nem estar na forma dela correta. Que estranho. Será que eu tenho que desligar o veículo? Acho que não tem nada a ver isso de desligar o veículo, não. É, como eu imaginei, não tem. É esse tipo de coisa que me desanima de jogar esse jogo do Roblox aqui. Porque não tem explicação óbvia pra minha porta não tá mais encaixando. Tá ligado? E não tem explicação óbvia pro meu carro não tá mais andando. Vambora. Será que é o boneco que não tá deixando o carro andar, chat? Nossa, eu soltei o motor, galera. Fala comigo. Fala comigo. Alguém consegue tentar me ajudar a entender por que que o meu carro não tá andando, velho? Ô, Masuki, obrigado. Quem puder fazer a boa do sub, mano? Eu acho que é a carroça, galera. Não tem marcha no game. Vamos ver. É. Parece que a carroça, ela bugou. Ou ela está bugando, mano. Tipo, ela não tá andando, tá ligado? Seria, talvez, por causa de algum item aqui que tá mal posicionado? Não sei. Às vezes um item nesse posição errada, ele buga todo o game, tá ligado? Não, não, não sei por que. Vamos ver. No caso, era o quadro. Era o quadro, galera. Conseguimos. Bom, eu tenho muito combustível. É... Como o nosso objetivo é ser ar. Pra mim, só vale a pena. Então, ué, não faz sentido. Era o quadro. Às vezes pode ser o brinquedo, pode ser o quadro. Se alguma coisa cair ali... Anyway, também, tanto faz. Nossa, que da hora. Peguei uma TP. Peguei uma... Peguei uma... Peguei a sua... Peguei... Ai! Tá virando! Meu Deus. Isso aqui é um sério problema para mim. Sou um mero sobrevivente. Entrando numa fase de The Walking Dead. Meu Deus, que perigo! Me segura! Tá puxando pro lado. Beleza! Vamos passar por essas... Ai! Olha! Pedra! Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Não é possível. Cara, eu consegui bugar alguém. Chat. Eu não consigo sair do carro. É... Eu não consigo. Eu não consigo apertar nada. Eu não consigo apertar nada. Vou dar tudo certo. Tá ligado? Vamos lá. Pô, mas eu podia não ter nascido... No carro, né? Seria interessante. Ah... Como é que faz pra levantar o carro? Para não canalizar. Ah, meus itens todos foram pro... Tá, mas tem que ter um... Aperta F na lataria. Nós conseguiremos. Tô apertando F, ó. F. 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 É. Vou tentar chegar no asfalto com ele. Calmo. Vamos lá Vai dar Eu sou forte, mano, eu sou forte, galera Eu tenho o que precisa pra... Tá ligado? Não, eu já tentei arrastar o mouse Eu não sou tão... Pode ficar tranquilo Não tá funcionando Nossa, agora minha mão não quer pegar no carro mais Beleza, vai desse lado mesmo que tá funcionando Vai dar Vai dar, vai dar Nada que um acidente vai fazer a gente desistir Ó Agora eu tenho que botar o carro de lado Tem que pegar por aqui O legal é que ele não tem física, né? Se eu empurrar num lado ele continua igual Olha lá, gente Mas não fez muito sentido isso aqui Não entendi Não tô entendendo Por que que ele não tá empurrando? Oxi, meu Deus Será que se eu botar na pedra aqui? Não, não desvira nem nada Tentando, galera Toma que vai dar bom Tem algum modo, mano Tem algum modo de fazer isso aqui O problema é que O problema é que ele não é igual Os itens que eu pego Eu consigo mexer com os scrolls, sabe? Que eu pego Que eu giro Que eu arrasto o mouse pra cima ou pra baixo Ele não é Ele não deixa eu fazer nada disso com a van Eita porra Botei o pneu Quando eu pego ele aqui Ele não levanta Se eu mexer um pouco Se eu mexer um pouco de arrastar Ele já buga o braço Se eu apertar os scrolls Ele não faz nada Tá ligado? Ó Ô, meu Deus Isso aqui não é chuva não, né? Tô pensando em ir andando, mano Não desisti Nunca dos meus sonhos O carro tá bem, galera Eu acho que o carro tá bem Vai dar tudo certo Ó, vou conseguir Vou fazer Vou aproveitar que o meu carro virou agora Se puder fazer a boa do sumbei, galera Tamo junto Obrigado pelo dolente, meu lindo É nóis Vamos Vai que vai Não vou pegar nada de Eu não vou pegar nada que não seja importante Porque Tem coisa que não é importante pra gente, né, mano? Será que se eu botar esse motor aqui Ele vai funcionar? Mas eu acho que todos tem o mesmo motor, né? Todos tem o mesmo motor Não faz muito sentido Não faz muito tempo E aí